O patrão da Lampada chega o bebê Eu viajo nela, tiro onda com ela Aonde eu chego não tem jeito, a maçã tá com pau Eu viajo nela, tiro onda com ela Eu boto mesmo a figura no jeito, dinheiro é pra se gastar Eu gosto de luxar Eu boto mesmo a figura no jeito, dinheiro é pra se gastar Eu gosto de luxar Eu boto mesmo a figura no jeito, dinheiro é pra se gastar Eu tô gostando de uma prostituta, ela é linda Mas é puta Ai bebê Tô de rolê com a prostituta Ai que gata Ai que puta É isso bebê É a mulher, é a mulher, é a mulher Eu viajo dela Tiro, anda com ela Quando eu chego Não tem jeito, a massa paga pau Eu viajo dela Tiro, anda com ela Bato mesmo a figura no jeito E ele é pra se gastar Eu gosto de luxar Olê, olê Eu bato mesmo a figura no jeito E ele é pra se gastar Eu gosto de luxar Eu bato mesmo a figura no jeito E ele é pra se gastar Eu tô passando de uma prostituta Ela é linda Mas é puta É bebê Tô de rolê com a prostituta Ai que gata Ai que puta Vem a mulher, vem a mulher Vem a mulher O padrãozinho da labora Chegou, bebê Vem a mulher O padrãozinho da linda Chegou, bebê Tá pegada do negão Nem Hum U Opa! Perereca tem de balançar Jogando um pro lado, um pro outro, em novinha Empina essa luta pra baixo e pro ar Perereca não pode parar Perereca tem de balançar Perereca não pode parar Perereca tem de balançar Ué, bichão! Ué, bichão! Ué, bichão! Ué, bichão! Peril, deixou que tá mandado Por favor, se liga, Embe Elivina Perereca Que velho, schegue, 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 schegue. Perereca Quel chagul, schegue, 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 schegue Perereca Quel chagul, schegue, 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 schegue. Stregue, schegue, 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 schegue. P массa de balançar Quem é isso, mulher? Quem é isso? Brigadinho fininho, Robycake İka Belinda Galina Bota, 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 bota , bota, bota nela Bota, 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 bota nela Bota, bota, bota nessas balandras Bota, bota, bota nessas balandras Bota, bota, bota nessas balandras Bota, bota, bota nessa Regadinho fininho, tô de calma em paz E cabelinho na régua, o bigodinho fininho, tô de calma em paz E cabelinho na régua, bota, 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 bota dela Bota, 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 bota dela Perereca tem que balançar Perereca tem que balançar Mexe um pouquinho pra eu Mexe, mulher, mexe, mulher Mexe um pouquinho pra eu Mexe nesse paredão, mulher Vem, vem, vem Mexe um pouquinho pra eu Que delícia, mulher Mexe um pouquinho pra eu Suíba, bebê Bora, minha banda Suíba, minha banda Ô, virimeste, tá forçoso pro papai Vem pra saca, toma gelada Que eu quero é mais sacanagem Um grave bate no fofozão Ô, na minha conta é sem maldade Sem mensagem, vai se joga um fuleiragem Quero, quero, quero ver sair do show Vem, vem, vem Mexe um pouquinho pra eu Mexe, mulher Vem, mexe, mulher Vem, mexe um pouquinho pra eu Mexe nesse paredão, mulher Vem, vem, vem Vem, vem Vem, mexe um pouquinho pra eu Que delícia, bebê Mexe um pouquinho pra eu Se joga, bebê Bota o gelo no copo O uísque do gelado cura na mente E o reggae tá rolando As mina tá chegando e o clima tá quente Só quem gosta de música tem reggae Tchuga pode receber O reggae como é da tarde Não tem intervalo e termina cedo Suir da mulher Descer, 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 descer Suíca, mulher! Bota o gelo no copo, o esqui no gelo e a loucura na pente Que o reggae tá rolando, as novinhas chegando e o clima tá quente Só que em lançar de rúrbrica tem reggae, tem chocas, pode vir sem medo O reggae começa tarde, não tem intervalo e termina cedo Cedo, 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 cedo Cedo, 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 cedo Desce, mulher! Desce, mulher! É isso? É isso, é isso, é isso, é isso Tchau, 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 tchau Ai, pai, para Para, meu filho, chama mais uma nessa entregada, hein Bora, Leon, show Estouradinho do YouTube, hein Ajuda eu aqui Me deu uma tonteira, traz uma cadeira que eu vou cair Cancela a cerveja, traz água com açúcar e Já me senti assim Eu tenho uma doença que tem um metro e sessenta e acabou de entrar ali naquela porta Fecha a conta Tá aumentando os sintomas O peito tá doendo Tomara que cê de bordo Se for amor eu tô ferrado E aí vai ser pior o estrago E o peito tá doendo Tomara que cê de bordo Se for amor eu tô ferrado E aí vai ser pior o estrago Ajuda eu aqui Me deu uma tonteira, traz uma cadeira que eu vou cair Cancela a cerveja, traz água com açúcar e Já me senti assim Eu tenho uma doença que tem um metro e sessenta e acabou de entrar ali naquela porta Fecha a conta Fecha a conta Tá aumentando os sintomas O peito tá doendo Se for amor eu tô ferrado Se for amor eu tô ferrado E aí vai ser pior o estrago O peito tá doendo Tomara que cê de bordo Se for amor eu tô ferrado E aí vai ser pior o estrago Assim vai mais uma noite que eu tô virando Tô vazio desse apartamento que já tô quase virando Bate o desespero Enviando garrafas Passa o tempo e só você não passa Estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata Estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata Se mata Pode beber, pode sofrer, só não pode chorar E nem ligar pro ex, hein? Hoje é dia de ser feliz, hein? Assim vai mais uma noite que eu tô virando Tô vazio desse apartamento que já tô quase virando Bate o desespero Bate o desespero Bate o desespero Empilhando garrafas Passa o tempo e só você não passa Estado decadente que eu tô Estado decadente que eu tô A tristeza decadente que eu tô A tristeza decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata Aô, se mata Eita, coisa boa Cachaça e saudade mata, ladrão Manda mais uma, meu filho Que hoje eu quero, hoje eu quero, ladrão Ah, moleque! Esses erivinhos fazem certas pra te conquistar E de uma só errada pra te perder Demorei muito tempo pra te apaixonar E em um minuto só perdi você Conhece alguém que jogou fora um diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor Por um instante Burrice, né? Mas eu troquei Coração, me fala Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa E agora dorme com essa Fui! Batatinha! Tá demais! Meu parceiro Vinícius tá na área Vinícius tá na área Diz ele que veio tomar um, hein? Vixe! Já sei como é que... Hoje eu acordei com a decisão Um alerta pro meu coração O oi vai virar tchau e o sim vai virar não Quem errar não vai ter meu perdão Quem errar não vai ter meu perdão Cansei, cansei Já basta tudo que eu passei Parei, parei Só me chame de amor Se for pra me amar Só me chame de beber Se for pra me cuidar Mas se for pra brincar Faz um favor sumir Nem me chame pelo nome Só me chame de amor Se for pra me amar Só me chame de beber Se for pra me cuidar Mas se for pra brincar Faz um favor sumir Nem me chame pelo nome Gostou, né? Tá gostando, tá gostando, vai É nóis, só trouxinho Por favor Não beija outra boca na minha frente, não Respeita aí o luto do meu coração Ainda não tem solteiro bom É que só de imaginar você As preliminares do sofá Você Virando o olho pra outro na hora É melhor nem pensar É que eu não tô querendo Me autodestruir Deixa pelo menos o meu coração Te esquecer mais um pouquinho Respeito nosso Me não tô querendo Me autodestruir Deixa pelo menos o meu coração Te esquecer mais um pouquinho Respeito nosso Eu sou todo largado E ela é toda discreta Eu falo tudo errado E ela é toda correta Eu ando de busão E ela tem motorista Eu sou fã do Zezé E ela curte Anitta Enquanto eu viajo pra casa de praia com os amigos Ela viajar com as amigas Com os Estados Unidos Mesmo com toda a diferença Não me preocupa com as amigas Foi só beijar com as amigas Foi só beijar a boca dela Pra eu me apaixonar Pra eu me apaixonar O coração do maloqueiro O coração do maloqueiro se apaixonou Pela princesinha, filha do doutor Se o pai dela não aceitar Eu vou fazer de tudo Pra curtir cada segundo Desse nosso amor O coração do maloqueiro se apaixonou Olha isso, produção Eu falei que ela é louca, escarada Rouba a tua brisa com o poder dessa brincada Essa novinha tem o meio sério Quando ela empina o bagulho fica Você tá ali, fica aqui, mas não para de guerra Bote o bumbum pra relaxar Ou chama as amigas Enche a cara Bebe e não para Bebe e não para É o barulho que ela faz Quando começa a gritar É o barulho que ela faz Quando começa a gritar É o barulho que ela faz Quando começa a gritar Tá 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 O nome dele é David Quando começa a gritar Eu você falei que ela é louca, escarada Ai papai, nessa quicada Chama as amigas, enche a cara Quando tá doidona, essa sequência é de quicada Tá, 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 tá Tá, 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 tá É o barulho que ela faz quando começa a quitar Tá, 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 tá É o barulho que ela faz quando começa a quitar Tá, 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 tá É o barulho que ela faz quando começa a quitar Prefeitura de Bandaí Alô, prefeita Jair Alô, maricão Alô, senão Te falei que ela é louca Diz cara, vou roubar tua brisa com o poder dessa quicada Essa menina tem um mistério Quando ela empina o bagulho fica sério, fica ali Senta aqui e não para de queira Tote o bumbum pra relaxar Chama as amigas, enche a cara Bebe e não para, bebe e não para Tá, 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 é o barulho que ela faz quando começa a quitar Tá, 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 é o barulho que ela faz quando começa a quitar É o barulho que ela faz quando começa a quicar É o barulho que ela faz quando começa a quicar Seu repertório de desculpas eu conheço bem Quando ele acaba você tenta inverter a culpa Sem argumento a saída é levantar a voz E dizer que não quer discutir Você vem, você é o cliente, o que o pior E achar que eu sempre vou estar aqui Sábado à noite você pode achar E o posto vai te consolar Mas quando chegar o domingo à tarde De mim vai lhe dar e vai ser de saudade Aí você vai me procurar E não vai querer voltar Eu não vou mais, não vou mais voltar Seu repertório de desculpas eu conheço bem Quando ele acaba você tenta inverter a culpa Sem argumentos a saída é levantar a voz E dizer que não quer discutir Os seus erros eu garanto que o pior É achar que eu sempre vou estar aqui Sábado à noite você pode achar Sábado à noite você pode achar Mil bocas pra te consolar Mas quando chegar o domingo à tarde De mim vai lhe dar e vai ser de saudade Aí você vai me procurar De novo vai lhe dar e vai lhe dar e vai ser de saudade Sábado à noite você pode achar Mil bocas pra te consolar Mas quando chegar o domingo à noite você pode achar De mim vai lhe dar e vai ser de saudade Aí você vai me procurar De novo vai querer voltar Eu não vou mais, não vou mais voltar Oh, coisa boa Melodia é uma dessa, meu filho Essa é a produção do seu padrãozinho É, coisa boa Enquanto alguns após a gente ganha Enquanto pôr em bala a gente ama Na cama não tem espaço pra maldade O mundo tá querendo afastar nós dois E o nosso amor tá cada vez mais forte Rampo tá lá na boca de quem duvidou A gente junto tá dando uma sorte Quem diz que a gente andava certo Que nós dois não combinava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem diz que era só mais um lancinho Quando a semana não passava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem torceu contra nós dois Tomou na cara O mundo tá querendo afastar nós dois E o nosso amor tá cada vez mais forte Vamos calar na boca de quem duvidou Vamos calar na boca de quem duvidou Eu sou seu contra nós dois Tomou na cara Eu sou seu contra-me Eu sou seu contra-me Eu sou seu contra-me Hoje você nem se lembra desse cara Alô David Antigamente você me procurava Mas vi que aquele amor era só de fachada Você nunca fazia amor com a vida Só me enganava Você só quis fazer sexo comigo E eu fazendo amor Porto iludido Você só quis fazer sexo comigo Eu misturei amor com prazer Fiquei no prejuízo Eu lembro no começo era diferente Nunca faltava amor Tinha tempo Olha ela Hoje você nem é mentira É mentira Tô sabendo da novidade, viu? Antigamente você me procurava E aquele O Ponte da Cida tá presente hoje O Ponte da Cida, hein? Só me enganava Você só quis fazer sexo comigo E eu fazendo amor Porto iludido Você só quis fazer sexo comigo Eu comparei amor com prazer Fiquei no prejuízo Eu comparei amor com prazer Fiquei no prejuízo Fiquei no prejuízo Ai, pai, cara É, madrãozinho, você já viu quem tá na área aí hoje? Vi, eu tô até assustado aqui O Ponte da Cida hoje tem novidade, viu? E essa latinha batendo no pé do rito Que eu já tô com assurdo com ela Mas eu posso, ladrão Mas eu posso, ladrão Mas o quê? Ah, tem que ter um bocado de coisa aí Tem que ter uma sanfona sem vergonha, se eu engano Aê, ladrão Eu posso botar o que eu quiser agora? Ah, pode Ah, então eu quero botar um contrabaixo aí daquele jeito, lá Escroto, quebrando o escroto Eslepando, virado na peste, lá Aê, macho Posso continuar botando? Tá boa, banda real Agora bota em outro sulfoneiro escroto aí que eu quero ver Tô gostando, tô gostando Ô, pisadinha, boda Eita, meu Deus do céu Salve, salve, meu parceiro, senhor Pronto Suiz Alô, velhinho, meu filho Alô, Sandoval É nóis Caralhinha perfeita, Jair Olha o velhinho no meio do salão Com a salvinha descendo até o chão Uma tragédia bem aconteceu O espiaço do velho começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Com a salvinha descendo até o chão Uma tragédia bem aconteceu O espiaço do velho começou a endurecer O espiaço do velho quebrou 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 Eita, meu Deus do céu É, pisadinha que tu quer, minha filha Vixe, receba Olha o velhinho no meio do salão Com a salvinha descendo até o chão Uma tragédia bem aconteceu O espiaço do velho começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Com a salvinha descendo até o chão Uma tragédia bem aconteceu O espiaço do velho começou a endurecer O espiaço do velho quebrou 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 Olha que o velho tá bom O velho tá bom Olha que o velho tá bom Alô, paixão O espiaço do velho quebrou 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 É a pisadinha que tu quer Tá gostoso, dá Dá uma vida suave Aê, seu brinquedo Vai Onde o forró tava uma bagunçada andada E todo mundo dançando molinho, molinho O rei puxou lá, não vinha lá do canto E foi rasando pro salão no brilhinho E o pão do tempo saiu, viu, cochichado Tô agarrado pro velho, dizendo assim Tu tá gostando, tá Tu tá gostando, tá Tu quer o rei, né Tá gostinho, né Vem pro rei, vem Tu quer o rei, porque sabe o que é que tem Tu tá querendo, tá Tu tá gostando, tá Tu quer o rei, né Tá doidinha, né Vem pro rei, vem Tu quer o rei, porque sabe o que é que tem Tu quer o rei, porque sabe o que é que tem Tu quer o rei, porque é minha filha O rei tá funcionando ainda, vem Mas vem e vai dar Atenção do rei É o bicho Fui em forró da rua, bagunçado, amado E todo mundo dançando molinho, molinho O rei arrastou uma novinha lá do canto E foi rasgando pro salão no brilhinho E o pão do tempo saiu, viu, cochichado Tô agarrado pro velho, dizendo assim Tu tá quer Tu tá gostando, tá Tu quer o rei, né Tá doidinha, né Vem pro rei, vem Tu quer o rei, porque sabe o que é que tem Tu tá quer Tu tá gostando, tá Tu quer o rei, né Tu tá doidinha, né Vem pro rei, vem Tu quer o rei, porque sabe o que é que tem Vem, vem pro rei, vem Eita, o bizarinho, a bota Alô, minha prefeita Jair Mal Alô, Marcão Cê deu jantos O que é o bicho, hein É o pique Ela não larga ela E eu não largo ela Ela não larga ela E eu não largo ela E quando eu cheguei lá em casa Vai Vou fazer ando com ela Quando eu cheguei lá em casa Chama, menino Toma que toma Aí sim Tem que respeitar a banda velha Na boca da minha mulher Eu sei que eu não faço nada E hoje vai rolar a banda E quando eu chegar em casa Depois da briga chego bem pertinho dela Chama ela de vezinho Ela vem em minha praça Ela vem em minha praça Eu vou ter ando com ela Eu vou ter ando com ela Ela não larga ela Eu não largo ela Ela não larga ela E eu não largo ela Quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela Toma que toma que toma É um bicho, hein? Todo mundo vai cantar hoje aqui Rasta o fone, meu filho Ô, sonfone, é aquele mesmo Só esses dois, né? Ai, pai, pera Bora, seu menino, dança a garra ali Compartida é bom O negócio vai ficar sério, hein? Alô, bachachão Tá com pau, vai curar Eu, esse ano, vou embora pro sertão Passeia pelo São João Parriara, mais mil Pelo Zanotto, a tirada de granadeira O nome dele é Santa Val, me decou Eu, esse ano, vou embora pro sertão Passeia pelo São João Parriara, mais mil Pelo Zanotto, a tirada de granadeira E a moçada do terreiro Só tá pouco, sem fuzil A menina da brincadeira Tomou em café, sempre na mesa A moreninha pra sempre Com alegria, quando for Vou ter buchada, com certeza No lume da fogueira, numa noite de forró Pé e chão, chão e pó Se ama como estrela no azul do arrebó Paixão e queima como a luz do sol Time e queima como a luz do sol Time e queima como a luz do sol Time e queira na noite inteira Amor, batendo no meu coração Mas a saudade é verdadeira Calor que vai o céu em um balão Boa meu balão Na escuridão desse luar Corregar São João Nossa alegria é ver que você voar Chega meu povo que o forró já começou 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 Essa menina tá, essa menina é Essa menina tá, 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 só o fim dessa Essa menina tá, essa menina é Essa menina tá, 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 só o filé Menina você é a oitava maravilha Se Deus ajudar você, o pai da sua filha Menina você é a oitava maravilha Se Deus ajudar você, o pai da sua filha Essa menina tá É, tá, 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 só o filé Essa menina tá, essa menina é Essa menina tá, 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 só o filé Mas é o filé Essa menina tá, só o filé Tchau Oi, gente Tchau Essa pegadinha gostosa, vai Surreu E olha o fogo, olha o fogaréu Queimando as pontas da palha do meu chapéu E olha o fogo, olha o fogaréu Queimando as pontas da palha do meu chapéu Cadê o ritinho aqui não, esse é céu Tá de cabina, amor, se espalhou até o céu Ele nasceu um assalto quando ele pegou Carta no menino Ele nasceu um assalto quando ele pegou Carta no menino Do seu João no cadeirinho, meu amor E olha o fogo, olha o fogaréu Queimando as pontas da palha do meu chapéu Menina, olha o fogo, olha o fogaréu Queimando as pontas da palha do meu chapéu Quem amando as pontas da palha do meu chapéu Quem amando as pontas da palha do meu chapéu Quem amando as pontas da palha do meu Quem amando as pontas da palha do meu chapéu Quem amando as pontas da palha do meu chapéu É um sofredor suspeito Digo isso, pois tem uma Que mora aqui no meu pé Eu me apaixonei por ela, já tentei esquecer ela E agora não tem mais jeito eu Obrigado, amor, Ana Guilherme Como é, David? Você chegou final de semana e você não quer sair Me dando desculpa que seu crush não quer ir Os parças já tão tudo esperando Tá que pariu, Ben? Os rapes tá bombando Agora todo mundo vai cair na fuleiragem Os cachorros da ligada vão cair na sacanagem Se você não for, só você não vai E se você não for, só você não vai Se você não for, só você não vai E se você não for, só você Eu vou tu vai, eu vou tu vai 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 Chama-nos o Igor Eu cheguei no final de semana e você não quer sair E tentando desculpar que seu croste não quer ir Os passos já tão tudo esperando Tá que pariu, velho? Os rapis tão bombando Agora todo mundo vai cair na puleira Ou vai meter uma sacanagem E se você não for Se você não for Só você não vai E se você não for Só você não vai Se você não for Só você é Eu vou por vai, eu vou por vai 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 É isso aí É isso aí É isso aí que fala Prefeitura do Mazaê, papai Departamento Municipal de Cultura e Aves, meu parceiro David Alô Manoel de Piriquino O nome dele é Célião Produções Vejo o palco dela Vejo o palco dela, deixa ela indebedar E hoje a noite é dela, deixa ela extravasar Caminou com a cruz Bateu logo em bloqueio Hoje a noite é dela Hoje ela tá sempre Vem bloqueirinha Sorteira Hoje ela perde a linha Hoje ela perde a linha Hoje ela perde a linha Enche o copo e deixa a virita bater pra quê? Pra ela descer, descer Pra ela descer, descer Pra ela descer, vem chupar pro outro pra quê? Pra ela descer, descer Pra ela descer, descer Pra ela descer, descer Viva nós! Se deixa a dor de descer Se tem sequila Se deixa a dor de descer Se tem sequila, vai ouvir Virando, vira, virando, vira Virando, vai ouvir Virando Pra ela descer, descer Pra ela descer E é mais uma do GG pra quê? Pra ela descer, descer Pra ela descer Pra ela descer Enche o copo dela, deixa ela em pé vedar E hoje a noite é dela, deixa ela extravasar Terminou com o curso E tem logo um bloqueio E hoje a noite é dela Hoje ela tá sentindo Lembra o bloqueio E a solteira Hoje ela, hoje ela perde a linha Hoje ela, hoje ela perde a linha Hoje ela perde a linha Hoje ela, hoje ela, hoje ela perde a linha Hoje ela, hoje ela, hoje ela perde a linha Enche o copo e deixa a birida Vai Ela descer, descer Ela descer, descer Enche o copo ou pra quê? Vai lá descer, descer Ela descer, descer Ela descer, descer Se tem chanã, pode descer Se tem tequila Se tem chanã, pode descer Se tem tequila Vai ouvir Virando, vira, vira, vira Virando, vai ouvir Virando Pra ela descer, descer E é mais uma do GG, pra quê? Pra ela descer, descer Pra ela descer, descer Pra ela, pra ela descer Suí, né, Maestro? Que é o Suí? O nome dele é toquinho O homem é bom Chamei Suí, Suí Rapita, rapita, rapita no chão Amando do solinho Elas não se dão Acompanha o grave, chegou O momento de já dar a rapeta no chão Eu sei você quer Seu olhar não esconde É agora novinha, chegou o momento E faz o seu nome Faz o seu nome O carro bateu Rapita no chão Rapita no chão Rapita no chão Rapita, rapita, rapita no chão Rapita, rapita no chão Amando do solinho Elas não se dão Elas não se dão Mas um grave pra tocar no paredão Se você quer Meu olhar não esconde É agora novinha, chegou o momento E faz o seu nome É isso agora novinha O meu avi bateu Rapita no chão Rapita no chão Foi no chão Foi no chão Foi no chão Rabita, rapita, rapita no chão Rapita, rapita, rapita Rapita, rapita, rapita Rapita no chão Ai Vai te dar certo Eu te dança